Muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, bom dia, Chico. Opa! Muito bom dia, Magela. Bom dia ao nosso querido Fabrício aqui presente, a você de casa. Muito bom dia, seguiremos juntos com o estudo de audiência até as 8 e 15 da manhã, aqui na FM, o dia 92,7, na Udia TV, nos canais 23.1, 23.2 e nas mais diversas plataformas digitais. É isso aí. Então, o nosso muito obrigado. E mais, no programa de hoje, você vai conferir aqui na Udia TV e na FM, Udia. Governo lança a plataforma para renovar a habilitação e mais de 50 serviços e também a onda de calor. A onda de calor, aí a temperatura no Piauí pode ultrapassar aos 40 graus, aponta o monitoramento. Eita, povo do Piauí que aguenta calor, né? É porque, meu amigo, não tá fácil, principalmente as manhãs até tem escapado, né? Ainda dá uma aliviada. Mas dói, machuca. Mais as tardes têm sido cruéis, né? E vamos então, por você que está na nossa companhia, o nosso muito obrigado, Fabrício. Vamos mostrar, né? Aí, os destaques, né? Os destaques de hoje do seu jornal. Deixa eu ajeitar aqui para o Fabrício poder colocar ali no ar para a gente. Os destaques do seu jornal O Dia, líder em credibilidade. Você quer o jornal O Dia digital? É. Então, acesse o portal O Dia, né? Você acessando o portal O Dia, você vai ter este jornal na palma da sua mão, no seu celular. E você ainda vai ganhar 30 dias, viu? Né? Mas ainda vai ganhar em torno de 30 dias para você experimentar, né? Para você ter o prazer da informação com credibilidade na palma da sua mão, né? Aí depois você, com certeza, vai virar um assinante do sistema O Dia de Comunicação, o seu jornal O Dia. Mas se você preferir a versão impressa, a versão de papel, também o Jornal O Dia disponibiliza para você. Através do 2106-9944. 2106-9944. E na primeira página do seu Jornal O Dia diz aqui. Piauí. O Bolsa Família beneficia 620 mil famílias no Piauí. Eleição. Eleição. Castro não quer interferência de Rafael. É, rapaz. Vamos saber. Quer saber dos detalhes, né? Jornal O Dia. Então acessa lá ou adquira aí um Jornal O Dia na banca mais próxima, nos gazeteiros de todo o Estado, tá bom? O líder em credibilidade ainda traz na sua primeira página nesta manhã de terça-feira 19. Governo do Estado lança hoje editais para investimentos de 74 milhões em cultura. É, vamos investir também no esporte, meu governador. Em firmagem, municípios começam a pagar o piso. Eleição. Pacheco não garante reforma. Ainda no seu Jornal O Dia. Onda de calor. Não há motivo para alarde também, viu, gente? Diz especialistas, apesar de podermos chegar a 40 graus aí, tá? Super Sevens, né? Delta, Rubik, fica em sexto lugar. Contagem regressiva, faltam 10 dias para marcas inesquecíveis. Opa! Opa! Coisa boa! Coisa boa! Coisa boa! Contagem regressiva, né? Aí para marcas inesquecíveis. Cancelamento de passagens. Saiba seus direitos e como não ficar no prejuízo. Já até discutimos isso aqui, né? Uma vez esse negócio de cancelamento aqui no direito do povo. Investigação CPMI. Houve hoje assessor de ex-presidente. Todas essas informações você pode acompanhar no seu jornal O Dia. Líder em Credibilidade no segmento 2106-9944. 2106-9944. Para você ser um assinante do seu jornal O Dia Líder em Credibilidade. Magela, eu quero os classificados, porque eu tenho aqui uma casa para alugar, tenho aqui uma moto para vender, um carro, né? Tenho uma geladeira. É. Quero arrumar o emprego, quero colocar o meu trabalho à disposição dos classificados. Fácil, fácil, fácil. Vinte e um zero seis noventa e nove dezenove. Dá uma ligadinha. Vinte e um zero seis nove nove dezenove. E você vai estar aí, né? Com o seu jornal O Dia Líder em Credibilidade. Bom dia, meu estimado Eliezer Rodrigues. Como está o seu começo de terça-feira? Bom dia, Magela Lima, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas. Tudo muito bem, Magela, graças a Deus, aqui no Comando Geraldo. Então vamos seguindo nós com muita informação para você, porque moradores do bairro Primavera, Primavera 1, né? Estão reclamando de galeria sem proteção. A situação se agrava no período chuvoso, onde a água se acumula e transborda pela rua 11 de agosto. Aí você me pergunta, Magela, está na seca, está no bairro Pró, mas é o momento de consertar, não é? Momento de consertar, porque já já, como as coisas dos dias estão passando rapidamente, Já já, chegam as águas novamente, né? E aí, o caldo engrossa, lá no Primavera 1, na rua 11 de agosto. Vamos acompanhar. Ao fundo, percebe-se moradores preocupados com essa situação. Isso aqui é um trilho. Ali, a sarjeta, quando ela entra aqui na canaleta, vai dar acesso à galeria. Detalhe, havia uma grade aqui e o ato de vandalismo retiraram. A preocupação dos moradores aqui local é o seguinte, eles estão preocupados com uma única situação. O inverno já já começa. E essa rua é famosa por alagação. Alaga todo ano. E essa preocupação, além dos moradores, apesar de estarmos no BR Obró, é esse trilho que está solto. Pode provocar acidente, inclusive, com os moradores locais. Sem falar nos carros, né? Porque um trilho desse, sem desabar, o carro fica aqui dentro. Isso. Fica aqui dentro. Então, os moradores estão preocupados e precisam que o Saad Norte, de forma urgente, possa resolver esse gargalho. O senhor que está escutando a gente, vereador, deputado federal, estadual, prefeito, olha a pessoa na situação da gente. Criança doente, um mosquito. E nós, vem que a gente... Então, tá aí. Está feito, está feito aqui o vídeo. Vamos encaminhar para o Saad Norte, para que eles possam resolver esse problema, ok? Ok. Tá bom. Então, tá aí a situação, né, dessa comunidade, lá na Rua 11, né, na Rua 11 de Agosto, no bairro Primavera. Um obrigado ao Estevam, né, sempre colaborando com a gente. E a assessoria da Saad Norte foi procurada pela nossa produção na tarde de ontem, mas, como sempre, né, não nos respondeu a tempo desta, da exibição aqui da, da reportagem. O espaço segue aberto para, aí, o recebimento de notas sobre a solução, sobre a situação, essa problemática, né, aí na manutenção da galeria, aí da Rua 11 de Agosto, no bairro Primavera. Antes da gente falar, vamos só aqui, rapidamente, ao telefone. Alô, você, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia, Chico Gomes e a todos os teleouvintes do Comando Geral, o professor Sérgio Mendes. Queria comentar, Magela, acerca dessa problemática noticiada e veiculada por vocês nessa matéria. Primeiro, parabenizar vocês por oportunizar com que as lideranças e as pessoas possam colocar os seus problemas aqui nessa tribuna popular, na TV e na rádio. Porque assim, só assim, o gestor toma consciência das coisas. Magela, perceba o seguinte, Eliezer e Chico Gomes, nós temos 29 vereadores, aí é a Zona Norte. E eu conheço essa região, essa área da Primavera, porque Moreia é muito bem próximo. É uma coisa que já se arrasta por muito tempo. E você percebe o seguinte, 29 vereadores, será que não teria como dividir esses vereadores pelas zonas de Terezina? E colocar principalmente esses vereadores para saírem dos seus gabinetes e tomarem ciência dessa problemática? O que se vê muito, Chico Gomes e Eliezer, é justamente a questão da publicidade, mas a publicidade própria, individual, de feitos que ainda não foram realizados, porque o que a gente mais vê nessa tribuna popular é a população cobrar. Se a população cobra, é porque não está se fazendo nada. Se a população cobra, é porque ela carece desses serviços essenciais. E a gente pede aqui que a Câmara Municipal, principalmente os senhores vereadores, eles tomem os seus assentos, mas é na comunidade, visitando e principalmente se atendem a resolver esses problemas que dependem em si, e os senhores vereadores, que ganham muito bem para produzir muito pouco. Bom dia a todos. Bom dia, professor Sérgio Mendes, obrigado aí pela participação aqui no nosso programa, né? E voltando... Comando Geral, FM o dia. E voltando aqui ao assunto que era pertinente, porque é o seguinte, ali aparentemente, você olhando ali o bueiro, você não dá nada. Ah, é só um buraquinho ali, meu amigo. Ali no pé do furioso. Numa enxurrada, numa enxurrada, né? Pode levar um idoso, pode levar uma criança, ou até mesmo uma pessoa que tenha condições físicas normais, digamos assim, né? E como você colocou lá no início... Porque a água não tem cabelo para segurar, não. E como você colocou lá no início, Magela, o período de se fazer essas correções é agora. Porque no período chuvoso, não tem como fazer. Então nós temos que parar com essa situação em que, no período chuvoso, se diz, olha, não tem como fazer agora, porque o período chuvoso não permite. E aí passa o período chuvoso e o período de seca, e não se faz. Aí quando retorna o inverno, do mesmo jeito. Não pode. Agora, é... Responder com o Sérgio... Ora, mas professor Sérgio Mendes, se tem aí parlamentar que a população chega e diz, liga para o vereador e diz, vereador, tem como você ouvir na minha comunidade para você ver aqui as nossas demandas? Está ruim aqui. Não, tira uma foto aí e me manda que aí eu vejo o que eu posso fazer. Tem aí o Câmara em Ação, que eu já fui nas três edições, nunca, acho que nem 50% dos vereadores se fizeram presente juntos, ou seja, em um evento que era para dar todos os vereadores prestigiando a comunidade, ouvindo as comunidades que é zonal. Gente, como é que está a Zona Sul? Vamos todo mundo ver os reclames da Zona Sul? Vamos ver o que a gente pode levar para aquela zona? Ó, gente, o Câmara em Ação desse mês é na Zona Norte. Vamos lá na Zona Norte, vamos ver o que está acontecendo, como a gente pode estar ajudando. Você não vê... Você não vê a unicidade deles. Sabe o que chama a atenção, Chico? Sabe o que chama a atenção? É que muitos desses atuais vereadores, quando eram militantes apenas, antes de conquistarem o primeiro mandato, eles criticavam a classe política, criticavam determinados hábitos, criticavam a perpetuação no poder, criticavam as regalias dos políticos, achavam que os vereadores eram ineficientes. Como diz o professor Sérgio Mendes, tinham toda essa temática nos seus discursos, né, Eliezer? Exatamente. E agora, uma vez impostados no cargo, agem como políticos tradicionais. Isso é o que chama a atenção, porque muitos prometem fazer a diferença, muitos criticam, mas quando chegam lá, cedem ao sistema. Está correto a sua observação e a população deve muito bem observar, não só o comportamento desses que aí estão, como também a proposta de campanha, o discurso dos que querem entrar para depois cobrar. Eu sou, e aí ontem tivemos aquela entrevista de um representante nacional do rede, eu sou, eu acho que todos os partidos deviam abordar nos estatutos, olha, é proibido exercer mais de dois mandatos consecutivos. Eu acho um absurdo a perpetuação de uma pessoa no mesmo cargo por vários e vários mandatos. Dez mandatos de vereador, eu quero falar o quê? Pois é, vamos só atender aqui o telefone, depois a gente pode até voltar com esse tema. Alô, você do telefone, bom dia. Alô. Bom dia. Olha, rapaz, não é ele não, Martinho. Bom dia, até. Rapaz, bom dia, Chico Gomes. Bom dia, meu amigo Magela. Bom dia. Bom dia, meu amigo aí. Ele é? Mas hoje eu não vou brigar, não. Ele é, eu não me esqueço, não. Ele é, eu. Rico bem novinho, aliás. É uma figura, não. Mas o assunto aqui é interessante. Rapaz, a maioria desses vereadores que lá estão, tá certo? É filho de papaizinho, filho de doutorzinho. Eles moram, eles moram, eles moram lá no, 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 joque. Eles não conhecem Chico Gomes, a ladeira do residencial Nova Esperança. Eles não conhecem o bairro Todos os Santos. Eles não conhecem a lagoa, lá na tua boca do passado. Quem conhece as lideranças, quem convive dia a dia. O programa comando geral mostra todo dia o descaso de Terezinha. Eu acho que ele não tem assessor de comunicação, não, beleza. Eu acho que ele não, ele não vê o jornal o dia, não. Porque os gabinetes, tudo em vez, o jornal o dia. Eles passam por cima, pra não ver as coisas. Jornal o dia. É o jornal o dia. Se não quiser assistir o comando geral, a noventa e dois vírgula seis. Mas tem o jornal o dia. Tem até no celular o jornal o dia. É verdade. O portal, o portal. Não tem problema, Martinho. É que ele se faz de doido. Eu acho que eles são remédios controlados, sim. De a Zé Pran, de a Zé Pran. Isso leva pra aluguel de carro e combustível, né? Pra eles estarem... Ah, só pra andar na sua boa, Rai Lopes. Lá na Napa do Coqueiro, tomando uísque, tomando lagomão, tomar camarão, carangueiro. E os coitados se largando na poeira, na lama, sem estrutura, sem desemprego. Rapaz, é saber votar, escolher seus próprios governantes no ano que vem. Dá o troco pra eles. Verdade. Dá o troco pra eles, né? Tem caba a boca, tem papo na língua. Igual o Artinho, o Chico Gomes e o Eliezer Rodrigues. É verdade. O Eliezer é um novo voto. É isso, meu povo. Nenhuma pretensão. É isso, meu povo. Não sei meus colegas, mas eu sou jornalista. Não sei meus colegas, mas eu sou jornalista. Verdade. Agora... Um abraço. Pode falar, meu querido. Agora, atenda a solicitação do... Rapaz, o Marinho tá fazendo um assalto aumenta a sua região. Ele quer tomar pelo menos um copo com água. Com você. Olha, rapaz. Caiu a ligação. Só foi falar no Marinho, ele desligou. Que é isso. Olha, pra você ver, Eliezer, o sentimento da população. No entanto, infelizmente, nós temos uma meia dúzia que se indigna com a situação e nós temos ainda uma esmagadora maioria da sociedade que, infelizmente, vai com aquela questão da mala preta da madrugada da eleição. Sete e vinte e três. As primeiras informações do dia. Comando geral. FM o dia. Tem gente ao telefone. Alô, você? Bom dia. Alô? Rapaz, caiu a ligação. Ah! Verdade, a ligação caiu. Vou processar a empresa. Tá aí, Chico Gomes. Eu tava falando do Marinho, tu chico. Sim, rapaz. O Marinho, ele pede pra que você leve pelo menos um copo com água pra ele, porque ele tá aí na região fazendo asfaltamento na área aí. Quem é Marinho? O Marinho, lá do Promorá, trabalhando aí é tudo, porque aqui é a história de asfaltamento. Entendeu? Ele tá nessa região. Eu disse, olha... Papo aqui em todos os senhores me desculpa dizer, seu Marinho, que aqui o senhor não tá, não. É outro bairro. É na região ali do... É na região, na macro-região. Veja onde é, gente. Não, não é assim. Rapaz, o rapaz, o metácio assalto nunca saiu do papel. Ah, amor, sei tanto falar aí do raciocínio aqui, já que vocês tocaram no assunto, no ponto certo aqui, em calçamento. Aqui tem a ladeira que eu mandei pra vocês, ontem saiu uma matéria, mas são três, solta duas, acredito que vai sair. Vai sair, vai sair. Pronto, a ladeira principal, olha, a ladeira principal, Eliezer Rodrigo, foi a emenda lá do senador, o dinheiro do senador é 19 bilhões mesmo de dinheiro, não é mil reais não, milhão de reais não. E do Evandro, e a ladeira principal tá no meio, tá no meio. Só que parece que fizeram um calçamento sonrisal, vocês sabem o que é sonrisal, não sabem? Eu já tomei muito aquilo ali quando eu bebi a cachaça. É. Quando eu bebi a cachaça, eu tomo uma ração risal, que dá uma queimação danada. Resumindo, o calçamento, as pedras tão se saindo todas, botaram aquela poaca, e aí as pedras tão lá no meio do calçamento. Ô pessoal da Sá de Sudeste, um ou dois, que agora ou é um ou é dois, que eu não sei. É uma mistura, hein? É uma mistura, é um ou é... Isso aí todo mundo já sabe, aí foi pra fazer um carro, uma cargo, pro vereador Alambredão. Botaram a pessoa lá, a história que eu soube. Pronto, rasguei. O Marquinhos Costa ficou onde, rapaz? Lá também. Dividiram, dividiram, dividiram pra fazer uma carga, dividiram pra arrumar cargo, pra botar a pessoa lá no vereador, pro vereador apoiar o prefeito. Você viu o prefeito Alambrandão queimando o doutor Pessoa? Você não vê. Ah, tá certo. Pois tá bom, Atênio. Um abraço, bom dia, bom dia, porque senão aí só se eu for entrevistar daí meia hora. Tá bom, um abraço. Valeu, Atênio. Bom dia para o Andrade, que nos manda mensagem. Senhor, abençoe a nossa terça-feira e daí nos paz, amor, saúde e proteção. Então tá bom. Chegando a nossa convidada, já já nós vamos conversar com ela, aqui no nosso comando geral pra você que nos acompanha. Só pra concluir aqui rapidamente a questão do Atênio, viu, Eliezer? Aí o que ocorre? Além da mala preta, os vereadores hoje são votados, é filho de fulano. Não, é filho de fulano que não é mais vereador, agora tá botando o filho. Não, é filho de fulano que foi eleito deputado, agora é o filho. O cara não sabe nem o nome, não, é filho de fulano. Pois não é, rapaz. Olha o formato como é, são eleitos os nossos parlamentares, aí fica difícil. É complicado o negócio. 7 e 27. Alô você do telefone, bom dia. Bom dia. Oi. Marinho. Ah, olha Marinho. Tem direito de resposta, viu? O Atênio não quer tirar a água, não. Parabéns aí, parabéns aí pelo Edilon, aniversário dele, parabéns. Parabéns pra ele, muito, tudo de bom pra ele, felicidade, paz. Certo. E alegria pra ele e a família. Certo. Ok, Marinho. E aí no Monte Oreb. Ah, Monte Oreb. Monte Oreb, região ali. Olha, olha, é, é... Artêmio. Artêmio. Mas aí é a região dele, né? É. É no Monte Oreb, na Rua da Cresce, o Marinho tá lá, leve água pro mundo. Na Rua do Crais. Do Crais, do Crais. Do Crais. É, na Rua do Crais, né? Lá no Monte Oreb, viu? É na região do Artênio aí. É, é só procurar. Quem é Marinho aqui, moço? Aí o Marinho vai levantar a mão. Valeu, Marinho. Lá, viu? É uma parabéns toda, mas liguei mais pra dar os parabéns pro Adilon e pra dizer pro Artênio que ele ia andar, pra ele andar, pra ele ver. Tá certo, né? É, tá ok. Um abraço, meu querido. Mas eu não tô aqui pra defender prefeitura e prefeito, não, viu? Certo, tá certo. É o meu trabalho. É verdade. É ok, um abraço, bom dia. Bom dia. Valeu, então. E vamos então com informação, meu amigo, porque uma nova onda de calor está sendo prevista. E isso significa temperaturas máximas entre, aí, um a dois graus acima da média climatológica. O negócio é sério, hein, gente? Mas não precisa de alarde, não. Para tanto, a Defesa Civil do Piauí dá dicas de segurança para enfrentar de forma, né, resiliente essa fase do BR-Obró. Ah, Andrade, tu tá esperto, hein, véi? Eita, Andrade já desce agarrado ali com a garrafa. Vamos lá, então, conferir esta reportagem com referência ao BR-Obró, ao tempo de calor. A grande mídia está noticiando a possível chegada de uma onda de calor ao estado do Piauí. É importante saber que a Defesa Civil do estado do Piauí está monitorando este fenômeno. Importante lembrar que ele é uma repercussão da atuação do El Ninho, aquele fenômeno climático que altera a circulação atmosférica e majora, amplia, a condição de calor e a baixa umidade relativa do ar. Entretanto, é importante frisar, não há motivo para alarde. Nós continuaremos a manifestar no estado do Piauí temperaturas elevadas e picos de baixa umidade. Essas situações serão divulgadas pelos alertas ou avisos meteorológicos, tanto da Defesa Civil quanto da SEMAR. E, mais importante, mantermos a atitude de autocuidado, de autoproteção, dizê-lo com nossas crianças e idosos, hidratar, cuidar da proteção da pele e, mais importante, evitar as queimadas. É isso aí, que é um problema sério. O Piauí está em primeiro lugar no ranking, né, em termos de queimadas. Já até passamos essa informação hoje aqui do programa. Então, temos que diminuir as queimadas, proteger as nossas crianças, os nossos idosos e, principalmente, a nós mesmos da melhor maneira possível, né? Verdade. Que não é fácil. É situação complicada essa aí de queimadas. E uma nova onda de calor, né, que vai chegar aí. Então, temos que nos proteger. Agora, eu quero falar de peixe. Eita! Criação de peixes em tanques suspensos gera renda para comunidades da Usina Santana, né? Mais de 600 trabalhadores já foram qualificados e capacitados para atuar na criação de peixes em tanques suspensos. A reportagem é do Zan Viana e você acompanha no nosso Comando Geral. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, visitou a fundação e se inteirou sobre o funcionamento. Um resultado fantástico. A formatação de tanque para criar peixe, principalmente nas comunidades mais simples, nas ribeirinhas, aquilo que precisa ter uma mão forte do poder público, aqui é um modelo ideal. O convite para a visita é a partir do empresário Rafael Nascimento, para firmar parcerias e ajudar a população, seja no consumo do alimento, seja na geração de renda. Uma tecnologia avançada para a gente futuramente, um futuro breve, quem sabe botarmos nas comunidades carentes de Teresina e assim gerar, além do consumo da comunidade mais vulnerável, gerar também uma renda a mais para as comunidades. O cultivo de peixes em tanques suspensos é uma técnica que tem ganhado espaço na atividade. O sistema apresenta diversas características que facilitam o manejo, mas exige conhecimento técnico da mão de obra. A Fundação Alferrais já capacitou interessados em trabalhar com a tecnologia e vai formar novos grupos. É o que mais existe de moderno e de eficaz nessa área, de criação, de produção de peixe nesse sentido. E a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Alferrais, em parceria com a FUNPAP, decidiu dar esse plus, dar esse gás na qualificação profissional de trabalhadores nesse sentido. Já foram mais de 600 trabalhadores qualificados nessa área, capacitados, e a gente renovou a parceria agora, que vai ofertar mais seis turmas nessa região, trabalhando com essa tecnologia e tendo a oportunidade de se capacitar. O tanque suspensa um sistema de piscicultura intensiva com recirculação de água, que pode ser originada de rios, lacos, poços e riachos. A água é filtrada, tratada, oxigenada e retorna para os tanques. A Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Piauí é pioneira no Estado na criação de peixes em tanques suspensos. Foram retirados duas toneladas do alimento que foram vendidos para empresários locais. Começamos a vender e estamos incentivando pessoas que trabalham com tilapia cultura, trabalhando com outras tecnologias que venham a aderir a essa tecnologia, porque nessa tecnologia, a cada quatro meses, um tanque com 30 mil litros d'água, nós produzimos 500 quilos de tilapia. O grande detalhe é que o quilo de tilapia hoje, se você for comprar em qualquer supermercado, no mercado do peixe, é média de 20 reais o quilo. Na comunidade carente, principalmente para as pessoas que têm o Bolsa Família, ela pode ficar ali entre 12 e 15 reais. Aí já se torna um plano de negócio. Essa ideia aqui é para a subsistência das comunidades carentes, gerando uma pequena renda, onde ele possa ter a condição de se manter nessa produção, já que são três tanques. A cada quatro meses, se eu tiver 400 quilos, eu terei 400 quilos de peixe todo mês na comunidade para ser comercializado. Então está aí, né? Uma inovação, né? E parabéns aí, né? Você gosta de peixe, você é criador, quer criar. Então, procure saber mais, né? Para que você possa ter aí esse, digamos, um complemento, né? Uma renda diferenciada, uma maneira diferente de estar trabalhando. Abraçar bem que a da Luz Ribeiro, lá em Nazário, ela que é criadora de peixe, meu amigo. Ela era dirigente sindical e aí é o seguinte, ela faz uma extrazinha no fundo de casa. Estou dois tanques no fundo de casa, lá onde ela faz o complemento da renda dela. E vamos cuidar, falando em saúde, continuando falando em saúde, para incentivar os cuidados com a saúde entre meninos e adolescentes de 9 e 14 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, realiza durante todo o mês de setembro a sexta edição da campanha Vem Prouro, né? Então, Joelma Abreu tem detalhes e você acompanha com a gente. Veja aí. Dona Salete é diarista e a primeira vez que foi ao ginecologista já tinha o primeiro filho. Isso há 54 anos. Meu primeiro filho está com 55 anos. A primeira vez. Quando eu engravidei, eu fui lá. A Romilda é dona de casa e também foi ao ginecologista quando teve a primeira filha. Mas suas filhas foram aos 17 anos. Eu tenho conhecimento da necessidade e a prevenção da doença, para prevenir, para saber. E ao ginecologista, só após o primeiro filho, ficou para trás. Hoje as mulheres, desde cedo, são ensinadas a cuidar da saúde. Existe até a tradição da primeira consulta ao ginecologista. É quase um ritual, após a primeira menstruação, a mãe levar a filha ao médico. Minha mãe me levou a primeira vez com 12 anos, quando eu iniciei o período pré-mestrual. Então ela me levou para conhecer, para me entender o que estava acontecendo comigo. Enquanto as meninas vão ao médico mais cedo, a realidade para os meninos é bem diferente. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia apontam que o número de meninas entre 12 e 18 anos que procuram o Sistema Único de Saúde é 18 vezes maiores do que os meninos na mesma faixa etária. O fato pode estar ligado principalmente ao preconceito. Às vezes os meninos pensam que se eles se cuidarem demais, a sociedade bota muita pressão neles, como se isso fosse deixar eles mais femininos, menos masculinos, sendo que não, é uma coisa normal todo mundo se cuidar. O homem é um ser humano como a mulher, e ele pode sim ficar doente, ele pode sim ter a fraqueza. Isso não é perder masculinidade, perder virilidade, isso é o reconhecimento de que nós somos seres humanos como os outros. Para incentivar cuidados com a saúde entre meninos e adolescentes de 9 a 14 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza durante todo o mês de setembro a sexta edição da campanha Vem para o Uro, que este ano aborda as principais questões que afetam essa faixa etária e chamam a atenção para a importância da consulta com o urologista. Da mesma forma que as meninas procuram o ginecologista precocemente para fazer a avaliação de saúde e a prevenção de agravos, de doenças, os homens também, os adolescentes masculinos devem fazer o mesmo, porque muitas dessas doenças que os urologistas tratam se desenvolvem já no início, nessa fase de puberdade, da adolescência, do adulto jovem. Então, ter esse acompanhamento desde essa fase é importante para a gente poder detectar alguns desses problemas e implementar as medidas que podem resolvê-los. Comando Geral, FM o Dia. Então tá aí, né, nossos jovens, nossos meninos, nossas meninas, vamos se cuidar, vamos se cuidar, não é vergonhoso como a doutora Lise acabou de falar aqui, né, não é vergonhoso você buscar ajuda para que você fique feliz, para que você tenha uma vida saudável, para que você realmente, né, consiga desempenhar, né, o seu papel, consiga desempenhar aí o seu lugar, né, na sociedade, tá bom? E vamos com mais informação para você, o governo, o governador Rafael Fonteles lançou a plataforma GOV.PI, né, GOV.PI, cidadão, que permitirá a oferta de serviços públicos dentro de um ambiente virtual, normal, seguro e de forma rápida. Vamos acompanhar aqui no nosso Comando Geral. Falamos muito na campanha eleitoral que o Piauí seria o estado mais digital do Brasil. O que que isso significa? Em termos de governo digital, é que a população, o cidadão, a cidadã, possa ter na palma do celular, na palma da mão, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, o maior número de serviços públicos disponíveis de forma fácil, ágil e segura. Então, essa plataforma que lançamos hoje, através da ETIP, que é a empresa de tecnologia do Piauí, comandada pelo presidente Ellen Gero, eu até estava brincando, chamando ele de Ellen Jobs, que ele fez uma grande apresentação, ela é o começo disso. Eu tenho 53 serviços de pelo menos 10 órgãos do governo do estado, totalmente disponíveis digitalmente, para evitar que as pessoas tenham que se deslocar, perdendo tempo, muitas vezes demorando a resolver o seu problema, que envolve mais de um órgão, e isso tudo gera diminuição de produtividade, diminuição da qualidade de vida do cidadão. A ideia é chegarmos a pelo menos 100 serviços do estado até o final do ano, e até o final do governo, todos os serviços de todos os órgãos estaduais, estarem exatamente na plataforma Gov.PI Cidadão, que, como eu disse, está aberta para a integração de outros órgãos, de outros entes, prefeituras, os outros poderes, empresas privadas, todas poderão colocar o seu serviço na mesma plataforma, porque a tecnologia permite exatamente isso, que a gente tem uma plataforma única, com vários desenvolvedores separados de software, e que possam integrar na mesma plataforma. É importante esse trabalho, é importante esse trabalho realizado aí, desta plataforma, para que agilize a vida do cidadão, porque o negócio não está fácil não, né, Chico? Mas, é interessante, já é resultado da viagem do governador à Estônia, país considerado mais tecnológico do mundo em diversas áreas, especialmente nessa de digitalização de serviços públicos. Então, o governador foi à Estônia, lá instalou um escritório do governo do estado, e os resultados já começam a aparecer. Veja, daqui para frente, não é para existir mais um site para cada secretaria, um site só para notícias, tudo está unificado, todos os órgãos com os seus serviços, no GovPI Cidadão. Funciona no computador, funciona no celular, via aplicativo, quem usa Android, quem usa iOS, pode baixar em cada loja de aplicativo que vai ter o GovPI Cidadão. Nesse primeiro momento, já com mais de 50 serviços disponibilizados. Tem a parte da junta comercial, tem a parte do DETRAN, que é muito demandado e vai estar recebendo uma prioridade nesse momento. Enfim, o que você pensar de secretaria, a área de atendimento médico pelo SUS, todo o acompanhamento dos pacientes, identificação junto à secretaria de segurança, tudo isso integrado na mesma plataforma. Então, daqui para frente, é usar o GovPI Cidadão. Quanto mais você usar, Magela, é semelhante ao GovBR, do governo federal. Quanto mais você usa, você eleva o seu patamar de classificação na plataforma e mais serviços ficam à sua disposição. Tem o usuário bronze, o prata, o ouro, por quê? Quanto mais usa, mais ele cresce e mais permissividade ele tem dentro da plataforma. Dizer que no GovPI o nível máximo é o nível Opala, é o nível Opala que pode ser atingido pelos usuários piauienses. É isso aí, vou lá, porque ontem fui no Detran, rapaz. Meu Deus do céu. O GovPI Cidadão. É, eu fui lá no Detran e falei, não, você tem que ter uma casa para tirar o seu, renovar a sua habilitação. Tem que ter uma casa no seu, não. E eu digo, ih, é, vou ter que comprar. Ah, rapaz, me ajuda. A tecnologia é um negócio interessante. Tem gente no telefone? Vamos ver. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, bom dia, bom dia, Alias. Bom dia. Bom dia, Manjela, bom dia, Chico Gomes. Autoridade. Bom dia, seu Francisco. É, é, Alias e Manjela e Chico Gomes. Diga, meu querido. Eu estava aqui agora andando no meu carro, eu tive aqui um telejornal, eu vendo aqui a entrevista do secretário da prefeitura. Então, se eu quero dizer aqui, fazer um comentário, que quem quebrou a fundação municipal de Terezinha, não foi o prefeito Fizinho. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o Fizinho que morreu, entendeu? E eu não conhecia ele pessoalmente. Mas quem quebrou foi a gestão do prefeito, do doutor Pessoa, que quebrou a Fundação Municipal de Saúde. Não foi o Fizinho, não. O Fizinho deixou tudo funcionando. Agora o cara morreu. Aí os caras correm para a televisão, o secretário corre para a televisão dizer que o cara deixou a fundação. Na gestão do Fizinho não faltava medicamento. Funcionava tudo, beleza. Mas agora faltam... Então, a Nagoa de Pirona falta na questão básica de saúde dos hospitais. Não tem. Entendeu? Esse é meu comentário e minha indignação. Porque o cidadão morreu, aí vai o pessoal, o secretário dizer Quem quebrou a Fundação Municipal de Saúde foi a gestão do doutor Pessoa que quebrou. Quebrou, quebrou não. Isso é alemão. E o povo está sofrendo por isso. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado pela participação e a voz do ouvinte. É claro que nós aqui também estamos apresentando um programa e não sabemos exatamente qual é essa entrevista que o seu Francisco está comentando. Mas assim, dentro desse assunto da Fundação Municipal de Saúde foi protocolado na Câmara Municipal uma mensagem do Poder Executivo que pede uma suplementação de 148 milhões de reais à Fundação Municipal de Saúde exatamente para a manutenção das unidades básicas de saúde, do Hospital de Urgência de Terezina, das unidades de pronto atendimento, enfim, de toda a rede hospitalar da cidade de Terezina. Esse projeto realmente foi protocolado. Eu estive ontem com o líder do prefeito na Câmara. Era para ser uma suplementação superior a 230 milhões, mas foi feito um novo cálculo. Outros repasses foram garantidos na Justiça, então baixaram a suplementação para 148 milhões. O que é a suplementação orçamentária? É retirar de outras áreas para uma determinada área que está com... É um remanejamento chamado. É um remanejamento de recursos, exatamente, Chico. Então, as saades podem perder algum recurso, outras secretarias podem perder algum recurso para cederem à Fundação Municipal de Saúde. É o que vai propor, deve estar entrando em pauta hoje, inclusive, na Câmara Municipal. Agora, rapidamente, em cima da fala do seu Francisco, dizer que o ser humano... Um minuto. O ser humano é o ser mais ingrato que tem. Olha, o que eu vejo de gente que o ex-prefeito Firmino pegou pelos braços, conduziu, construiu uma história, tornou ele alguém conhecido, tornou ele alguém de mandato, e na hora que o cidadão perdeu a vida, o cara fica cuspindo no prato que comeu, diz, não, pai, o Firmino nunca me ajudou. A ajuda que o Firmino me deu foi muito pouca. Então, assim, o ser humano é um ser muito cego. Infelizmente, é o ser humano.